Safadão e que Pedro Militão, respectivamente, vai sair, mas aí a gente vai ficar com... Ele vai ir pelo dinheiro dele, porque eu era o liso, né? De boa. Desculpa, mas independente de qualquer coisa, eu não vou aceitar assim de boa, porque quando eu falei assim, irmão, a gente tá se estruturando. Corriu quanto tempo, a gente pegou, como você viu, Safadão, um dos melhores cavalos da Bahia, porque você sabe que cavalo tem que ter adaptação, então pra não ter erro, a gente comprou, o cara, não vou citar valores, mas o cara não queria pra, sei lá, foi o cavalo que foi comprar da vista, então pra honrar meus compromissos, eu fiz de tudo, e por isso que eu quero muito que ele honre o dele, entendeu? Vou botar o print de tudo, eu cancelei a Gincana, que é um evento, eu cancelei, botei pra janeiro, pra poder me dedicar a esse evento. Tipo assim, eu comprei, o que mais, meu Deus, que a gente fez? Enfim, fez muita coisa, o cara do estreira, a gente já contratou tratador, pessoas que vão, filmei, que é porque é tudo investimento, e aí o cara chega assim e fala, não, a gente não vai mais não, e tá de boa, e se quiser, em janeiro, dobra. Eu não sou uma casa de apostas, a minha condição só permite 100 mil, eu só vou 100 mil, e se nada contra a Bet favorita, só pra lembrar aqui que a gente não fez nada com eles, máximo respeito, me trataram super bem na vaquejada, isso aqui não é contra a Bet favorita, é contra Pedro Militão. Enfim, a gente teve muito custo, já, fazendo essas coisas aí, e é errado fazer essa parada aí, o Nego Igor, quando eu falei a ele que não ia mais rolar, ele ficou triste, porque ele tava doido pra esse X1 agora, a gente se preparou pra agora. Se você quiser, você paga o de agora, fala assim, perdemos, nós vamos, e em janeiro a gente vai dobrado. Agora, se não for nesse agora, contra Pedro Militão, a gente pega qualquer outro da Bet favorita, futuramente, se quiser, mas contra Pedro Militão, a gente não vai mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais mesmo, esqueça isso aí. Porque não teve palavra, exatamente, como vocês podem ver, eu postei o print, a gente tá se estruturando na vaquejada, a gente tá chegando agora. Mas eu corri contra o tempo pra honrar os meus compromissos, espero que ele, nesse daí, ele honre também, porque ele falou que um aperto de mão vale mais que qualquer contrato, que ele é da aposta, que na aposta fala peguei, que ele entende que ele é do jogo, então, quando você não vai pra uma aposta, automaticamente você perde o valor. Beleza? E vamos um x1, viu, galera, devagarzinho. Vou ali buscar a nave, meu amigo, velho. Show de bola. Obrigadão, viu? Show, tamo junto. Militão pagou de rico, que não tava casado a moeda, e derrelou. Ficou com medo do nego, né, pai? Viu a madeira entrar toda, que o nego ia pisar em sua cabeça. Você se saiu, não foi, Pedro Militão? Tirada bom. Cadê o dinheiro? Você disse que a palavra do homem casado é feitano. A empresa tem cantor, tem vaqueiro e tem cavalo. Cadê Pedro Militão? Cadê ele? Cadê ele? Pedro Militão? Hoje dali pra ouvir, né? Não tá vendo ele, não. Tem que fazer aquela onda que joga com o seu, não é com o dos outros. Agora tá liso. Fala muito. Fala muito. Pouco, filho. Cadê? Pedro Militão. Você viu o Pedro Militão, hein? O que? Pedro Militão. Você viu onde ele tá? Não. Sumiu, Sostinho. Sumiu. Pedro Militão, velho. Você nem sabe quem é, né? Mas ele sumiu. Porra, nem você sabe quem é, Sostinho. Não.